Apanhe o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, aqui está falando o que está falando, é o administrador desse canal, aquele seu amigo de sempre, o Denilson, tá bom? Meu nome é Denilson e nós estamos administrando esse canal há quase três anos, o canal dos livros apócrifos. Pessoal, ontem na live nós comentamos sobre o tempo, então eu comentei com vocês que eu tinha um estudo falando sobre o tempo. Eu vou direto ao assunto, porque tem uma dúvida muito grande que paira sobre as pessoas, em que ano verdadeiramente nós estamos, e qual foi o ano em que o Messias nasceu, o que a Igreja Católica apresenta Jesus Cristo, que há dois mil anos atrás ele nasceu. Para isso, para a gente falar para você e você entender o que nós estamos falando, nós vamos contar o que é, o que é, o que nós entendemos como o cairós, o eon, que são palavras que são novas do nosso vocabulário, né? São antigas, mas a gente tem que entender quais são esses tempos, esses nomes dos tempos, e entender o que aconteceu, porque isso tudo a gente vai entender quando a gente lê o livro de Adão e Eva, né? O primeiro livro de Adão e Eva, o livro apócrifo, e daí a gente começa a ter uma noção. Então, existem, existem vários calendários no mundo, existem vários calendários, então a gente vai entender bem isso aí, né? O eon e a escala de 10, 100 mil, isso foram os sábios, né? Os sábios, os sábios hebreus, né? Os anciões que eles passaram essas informações à posteridade. Bom, o Adão, o que a gente já aprendeu até hoje, que o Adão, o tempo dentro do paraíso, correu mais devagar do que aqui na Terra. O tempo dentro do paraíso, o paraíso é uma dimensão paralela à Terra, assim como o Sheol, né? O local de tormento, o local onde as pessoas chamam de inferno, também é um local abaixo da Terra, onde tem um céu, o sol negro. Mas vamos lá, vamos para a gente poder entender por partes aí, para ficar bem claro para você, você que está chegando novo para cá para o canal, e você precisa entender os modos operantes, como a gente tem essa noção e esses camaradas fazem esses cálculos aí, que a gente tem cálculos mais precisos do que esse que eu estou falando para você. Por isso que eles têm aquele relógio do tempo lá na Europa, e as pessoas pensam, essa aqui é a história, de onde eles tiraram essa história do relógio? Eles tiraram dos ensinos do judaísmo e dos ensinos de Enoque, tá? O calendário lunar. Ok? Tudo certo assim? Para começar, o ano não tem 365 dias, né? Como se afirma. A gente vai ler isso aqui direitinho para todos vocês entenderem. O Messias, o que acontece? Quando o Adão, vou voltar para o Adão para a gente poder entender essa história. O Adão, ele foi criado fora do paraíso. O Adão foi criado fora do paraíso, em uma sexta-feira. Há pessoas que estão vindo aí para o YouTube, para a internet, para dizer que o Adão era andrógeno. Ele era homem e mulher ao mesmo tempo, porque a Eva foi tirada da costela dele. Olha que loucura que esse pessoal está informando. Em parte, uma parte que um camarada falou aí, que todos nós derivamos de Adão, que a nossa alma já estava contínua, ele não está mentindo, não. Isso ele não está mentindo, não. Porque, por exemplo, de mim, eu tenho quatro filhos. Então, de mim saíram quatro descendências minhas. Os meus filhos são os meus seguidores. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Nós saímos do mesmo homem. Nós brotamos, se você é humano, ainda é humano, você brotou do mesmo homem. Então, você também é a extensão de Adão. Eu sou a extensão do meu pai. Obviamente, eu sou a extensão de Adão. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Então, Adão foi colocado, foi feito na terra, com as propriedades da terra. Foi moldado na terra, mas ele foi invoco numa luz e colocado dentro do paraíso. Dentro do paraíso, veja bem, paraíso e Jardim do Éden são coisas diferentes. Não é a mesma coisa, não, tá, gente? Não confunda paraíso com Jardim do Éden. Jardim do Éden é uma copa de árvore grande, muitas árvores. E paraíso é um local onde uma dimensão diferente da terra. E nessa dimensão, nas várias dimensões, ou nos vários eons, ou nos vários céus que existem, para a gente não falar céu, a gente fala dimensão. É como se fosse um... Para você pensar bem, a criação agora nós temos noção disso, né? Foi como um apartamento. Tem o térreo, que é a base, e aí vai vindo os outros apartamentos, né? E lá em cima tem, lá em cima, lá tem lá o sobrado, lá em cima, o último, né? Aquele de onde você vê tudo. Então, ou a pessoa escolhe lá o térreo, ou lá em cima. Então, assim foi a construção do nosso pai, Altíssimo e Arro, a qual nós chamamos de Arro. Dado essas informações, quando o Adão... Então, o tempo aqui estava correndo mais rápido. O tempo corre, por isso que eu botei aqui, ó. Tá aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, dez, tá vendo? Dez, cem e mil. Presta ação, isso aqui vai ser muito importante para você entender sobre os modos operantes do dez, cem e mil. O dez estava correndo dentro do paraíso. Bem devagar o tempo, bem lento. Quase não existiu tempo dentro do paraíso. Em todas as dimensões do pai, na base, em todas as dimensões, À medida que vai subindo as dimensões, o tempo vai diminuindo. Porque esse tempo, aí que tem uns estudos, aí tem umas pessoas que dizem que esse tempo está ligado. O tempo está ligado ao gelo. É isso que eu estou te falando para você. O sol está ligado à aceleração e o tempo está ligado ao gelo. Isso você vai entender muito bem, isso é muito claro. Por isso que, às vezes, quando você tem uma sensação do inverno, Parece que os dias são mais longos, não é verdade? E no verão, parece que os dias são mais rápidos. Mas essa sensação é verdadeira. O pai fez isso realmente. O pai criou esse tempo para que, no determinado tempo, esse tempo fosse correr. E esse tempo, ele está permeando, está correndo. Teoricamente, existe um relógio correndo para o ajuste, o ajuste da terra. O pai, ele concluiu a obra da criação, mas ele deixou um mecanismo para que ele pudesse ajeitar a qualquer momento, a qualquer hora. O pai sabe de todas as coisas, o pai é lindo, ele é demais. Mas vamos ler aqui um pouquinho e eu vou passando o que eu achar que a gente não deve ler. São sete páginas e eu vou lendo. E à medida que eu for lendo, algumas coisas eu vou interpretando e outras não. Vou diminuir aqui e vamos para a leitura. Vamos para a leitura. Esse é um estudo, tá? Eu vou disponibilizar esse estudo no livro, no canal grupo, no canal DRM. Nem sei se vai dar para a gente falar aqui. Estamos com sete minutos. Vamos lá. Escala de 1, 10, 100 mil. Razão. Razão e proporção. Isso é matemática, né? Algumas pessoas já estudaram isso, né? Aquele Vzinho, né? Maior que e menor que. Se você já estudou isso em matemática, você deve saber isso. Eu estudei isso há muito tempo. Então, assim, você sabe que toda vez que o Vzinho estiver para lá, o que está aqui é maior do que o que está de lá. Por exemplo, aqui, tesouro. O tesouro da luz é maior que 0,0027. Não vamos entrar muito para você não entender. Vamos lá. Você não virar o cabeçou que matemática não é para todo mundo, não. Os professores de matemática podem me corrigir, tá bom? Em Daniel 12, em Daniel capítulo 12, haverá um tempo, dois tempos e meio tempo. Aí, como é que a gente traduz essa profecia? Vamos ver lá, Daniel 12? Vou dar uma diminuída aqui. Não sei se a gente vai... A gente vai sair um pouquinho aqui, mas eu vou... Eu vou voltar para lá. Vamos ver o Daniel 12. Vamos ver o Daniel 12. Vamos lá, o livro de Daniel, capítulo 12. Pegar a Bíblia aqui. A Bíblia King James, tá, gente? Essa é a Bíblia King James. Vamos direto para a Bíblia King James. Tá vendo? Olha aqui, ó. A Bíblia King James. Olha, vamos ver o livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Olha aí, o Daniel. Tá vendo aqui, ó? Em laranja, ó. Cliquei no Daniel. Já vou lá no capítulo 12. Vamos ler lá. Final dos tempos. Aqui, ó, gente. Vamos para o final dos tempos aqui. Acompanha comigo. Naquela época... Preste atenção, hein? Naquela época, Miguel, o grande príncipe, que protege o povo de Deus. Por isso que nós falamos que tem um anjo... A igreja católica fala muito isso. Tem um anjo da guarda. Que ele guarda as pessoas. Na verdade, ele guarda o povo hebreu, o povo preto. Porque a igreja também tem quem vai defender a igreja. Que são as pessoas brancas, tá? A igreja não é... Igreja, a igreja, ela não é templo, não é pedra. Isso que inventaram aí para botar o CNPJ para arrecatar o dinheiro. Igreja são pessoas que Shaul denominava porque não fazia parte do povo hebreu. Não tinha essa expertise, essas palavras que foram colocadas, tá, pessoal? Isso foi inventado há pouco tempo. Então, naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo... Isso é nos finais dos tempos. Isso é para hoje. Para hoje. Que protege o povo de Deus. Se erguerá em benefício dos filhos do seu povo. Em benefício dos filhos do seu povo. Por isso que nós, que amamos ao Criador, teremos uma chance. Teremos uma chance nesse final. Escuta. Escuta o que eu estou te falando. Não preste atenção. Não sai daí, não. Isso é muito importante você saber o que é isso aí. E haverá um período de tribulação. Haverá um período... Então, preste atenção. Tem pessoa que confunde aquela tribulação de Mateus 24. Eu não vou tirar agora para a gente ir em Mateus 24. Para a gente não atrapalhar a linha de raciocínio. Inclusive, ontem eu li na live sobre Mateus 24. Houve um período de tribulação que jamais haverá uma igual. Jamais. A Bíblia está afirmando. O Yahusha fala que jamais... Quando os pretos foram colocados nos navios negreiros... Os pretos hebreus foram escravizados, vendidos como objeto. Jamais haverá uma escravidão como aquela. É a mesma coisa que nós falamos hoje. Eu estava conversando. Com o rapaz. Foi ontem. Foi anteontem. Acho que foi ontem. A gente estava comentando que... O custo de vida era muito mais caro. A vida era muito mais difícil antigamente. Não tinha tantas facilidades como tem hoje. É verdade. De 1970, 60, 70... Trabalho era brabo. Era ruim de contar trabalho. Era muito difícil. Se está ruim hoje... A geração Nutella acha que essa crise de desemprego é grande. Vocês não viveram nos anos 70, 60. Que era... Aí sim... O emprego era muito pior. O desemprego era muito pior do que agora. Então tem suas vantagens e desvantagens nos finais desse tempo. Com o avanço da tecnologia. Bom, dado essa informação... Eu digo assim... O povo de Deus se erguerá em benefício dos filhos do seu povo. Haverá um período de tribulação, opressão, aflição como nunca houve desde os início das nações. Até então. Contudo, naquela época, o seu povo e toda pessoa cujo nome está escrito no livro, no livro aberto, no livro da vida, esse livro que nós tanto almejamos, as pessoas que estiverem com o nome escrito no livro da vida, terão a proteção e o selo do anjo Miguel e do Pai Eterno. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Vão ter a proteção. Aconteça o que acontecer, vai haver milagre. Você já ouviu falar de milagre? Agora não é aquele milagre dentro das igrejas que você vê, não. É milagre. Milagre do cunho daquele lá do Mar Vermelho. Milagre. Milagre de livramento. Para aqueles que creem. Para aqueles que acreditam. Ok? Não é para qualquer um, não. É para aqueles que já têm a certeza no coração de que tem... Tomara que não estrague a gravação. Vou continuar. Vou continuar. Então, lá no capítulo 2, multidões e multidões do que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Quem? Os que têm entendimento e são sábios, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quando se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática de justiça, serão como as estrelas que brilharão para sempre, por toda a eternidade. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Por exemplo, eu estou aqui exercendo o papel de que eu quero muito. Mas eu quero não com ambição nisso aqui. Eu quero muito que todos vocês, meus irmãos, que estão agora aí, por isso que a gente deu estudo, vocês tenham a vida eterna. E para ter a vida eterna, você tem que conhecer os modos operantes que estão acontecendo agora. Você que está do outro lado está decidindo de que lado você vai estar. O que foi colocado para impedir as pessoas de optarem pelo lado do Pai, do Altíssimo? Que a religião é ruim, que a pessoa vai ser proibida de muitas coisas, que a pessoa não vai poder beber a cerveja dela, não vai poder beber ou fumar o cigarro. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Pai, não, tá, gente? Mas esses medos são colocados para que as pessoas não aceitem o Altíssimo. Porque o Pai deixou uma coisa bem linda que se chama livre-arbítrio. Por isso que quando a gente vem para cá, para o canal DRM, eu não ataco nenhuma religião. Não é com medo das religiões, não. Eu não ataco nenhum líder de religião. Até falo. Mas cada um vai dar conta de si. Você que está me vendo aí. Você vai dar conta da sua vida. Eu vou dar conta da minha vida. E qual o meu papel? Depois que você lê essa passagem aí, ó. Leu essa passagem? Inclusive os pastores leem muito ela. Os que têm o entendimento e são sábios, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicaram. Eu estou me dedicando. Eu aqui estou fazendo uma... Muito embora as pessoas não vejam, não reconheçam. E eu estou um pouco me lixando se vocês reconhecem que eu estou me esforçando. Eu não faço... É como você pegar e dar esmola para alguém. Quando você dá esmola ou ajuda, né? Essa palavra esmola é muito forte. Quando você ajuda alguém, você não tem que ajudar porque os outros estão vendo. Fazer obra de caridade para o inglês ver. É obra para o inglês ver, né? Isso é um ditado popular. Você está fazendo para aparecer. Não. Você tem que fazer aquilo ali sabendo que tem alguém te vendo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sei que tem alguém me vendo. Tem alguém acompanhando o meu espaço. Tem alguém me observando. Tem alguém me observando. Tem alguém lindo me observando. Sabendo e me ajudando nas minhas dificuldades. Porque nem tudo eu conheço das escrituras. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Os senhores estão compreendendo como eu estou expressando, explanando para vocês? Eu não estou chamando você para vir fazer parte de uma nova religião. Não. Eu sou do grupo da paz de Arrucho. Não. Eu não estou te chamando. Eu estou te chamando. Eu estou te convidando porque você é como se fosse uma estrela. Por isso que tem essa palavra estrela. Estrela são seres. São anjos. Você. Por isso que as pessoas falam que nós somos anjos. Entendeu agora o trocadilho? Por isso que ele fala que nós somos anjos. Nós vamos brilhar. A luz. Porque somos energia. E nós vamos viver como energia. Nós vivemos como energia. Só que agora estamos vibrando em outra frequência. Quando você começar a vibrar na frequência do pai, então é outra coisa diferente. É outra. É outra. É outra vida. Por isso que quando as pessoas dizem que estão com o Arrucho, elas estão diferentes. Porque elas não estão ligadas a esse mundo material. Elas não estão preocupadas com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai acontecer, com o que será o futuro. Porque o nosso futuro é brilhar. O nosso futuro é brilhar. Vamos lá para o nosso estudo lá. Vamos lá para o nosso estudo do E.ON. Isso aqui foi um amigo, tá, gente? Ele esteve junto com a gente. Está junto com a gente. Ele está em Cunha Roxa. O Leonardo. Gente muito boa, gente. Da melhor qualidade, tá? Eu vou disponibilizar esse estudo dentro do canal dos livros apócrifos. Vai lá o DRM. E você vai ter acesso a esse... Porque tudo que eu aprendo, tem uma pessoa que virou para mim. Tem uma pessoa lá dos Estados Unidos. Não foi meu amigo Wellington, não. Uma pessoa que entrou no canal. Pessoa inteligente, escritora. E ela entrou e falou assim. Pô, você pega as tuas fontes e você dá para todo mundo, né? Você não faz um comércio dessa tua fonte. Mas eu recebi de graça, gente. De graça eu dou. De graça eu dou. Eu recebi de graça as informações. Então, eu não posso... Tem gente que faz mentoria digital, né? Para poder... Porque conhecimento é... Conhecimento é... Conhecimento é... Como é que a gente diz? Conhecimento é poder e é dinheiro. Por que as universidades pagam? Você paga a universidade para fazer faculdade, universidade. Por que será que você faz isso? Por causa do conhecimento, né? Vamos ler? Vamos lá. Vamos ler agora. Vamos sair daqui e vamos ler. Vamos lá. Então, Daniel 12. Haverá um tempo, dois tempos e meio tempo. Em Niga. Daniel traído pelo anjo Gabriel. Não foi Gabriel, tá? Foi o próprio Miguel. E acho que esse foi um equívoco nessa passagem. Mas está no livro de Daniel, tá? Primeiro tempo. 580 anos de Adão e Eva no paraíso. O quê, Denilson? Adão viveu 580 anos. Adão e Eva viveu 580 anos no paraíso? Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas como o tempo no paraíso passa mais devagar do que aqui na Terra, o que acontece? Nós já lemos na Escritura que um dia para o Criador é como mil anos. E mil anos para o Criador é como se fosse um dia. Se Adão e Eva passou algumas horas... Olha, para a gente aqui, o Adão e Eva passou algumas horas. Para o Criador, dentro do paraíso, essas horas foram transformadas em anos. Os senhores estão entendendo o que eu estou te falando? O pai, ele não está nesse tempo que foi criado. O tempo foi criado para dar uma oportunidade para toda a descendência de Adão se converter a Iarro. Por isso que a gente fala em finais dos tempos. Sabe por quê? A palavra fim do tempo é porque foi a graça, né? A igreja fala da graça. A graça é uma deusa grega, tá, gente? Não tem nada de graça, não. Foi o período em que o pai deu um tempo para a humanidade. conhecê-lo. Então, ele está fazendo de tudo. É isso que eu estou te falando. Ele está usando pessoas insignificantes perante a sociedade para avisar os entendidos, os sábios. Aquelas pessoas que se julgam prepotentes, arrogantes, que dizem que elas sabem tudo. Então, o pai está usando essas pessoas para informar que esse tempo, esse tempo que está acontecendo, esse tempo será o tempo do nosso pai, o tempo de você se redimir a ele. de você aceitar o ir a roxo. Então, ele prometeu lá no livro de Adão e Eva. Ele prometeu e falou, ó, Adão pecou, foi expulso do paraíso, 580 anos. Aí, no meio do paraíso, tinha uma árvore, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento do bem e do mal, que a gente fala que tocou, está dentro de nós. Que é a bondade, a maldade e a opção de escolha. Você pode ser bom ou você pode ser ruim. Você escolhe, você decide. Você pode ser do bem ou você pode ser do mal. Você pode escolher a causa de Satanás, de Ha-Satã, ou você pode escolher a causa de Arrúxua. Ou você pode escolher a causa de Jesus. Ou você pode escolher a causa do Jeová. Você pode escolher quem você quiser para a sua vida. Mas a verdade, ela está aí. A verdade, ela está aí. Você vai ter que caçar a verdade. Para você encontrar a verdade, você vai ter que fazer um contato com você mesmo. Entendeu? Por isso que a religião, ela serve para te fazer capacho de um líder espiritual. Seja budismo, seja maçonaria, que é uma sociedade. Seja ocultismo, seja religião afro-brasileira. Ou manda, kimbanda. Você tem um pai de santo lá. Na igreja, você tem um pastor. No budismo, você tem um guru. Nos esotéricos, você... Então, você está capacho de um líder espiritual. Você está debaixo da cobertura de um líder espiritual. E o pai não quer isso. Porque todos nós, todos vocês, eu e os senhores, nós somos seres brilhantes. Nós temos alma. E vocês têm o conhecimento. Tem uma parada dentro de vocês chamada consciência pura. E se você consultar ela, ela vai dizer para você toda a verdade. Por isso que muitas pessoas pensam que é macumba, né? Ou pensam que é mentalismo. Pegar um copo com água, colocar um copo com água antes de você sentar, de você dormir e beber. Aquela água e fazer uma pergunta. Essa pergunta que eu estou falando para você. Está entendendo o que eu estou falando? Essa pergunta que você faz mentalmente. Essa pergunta é para você. Então, você vai pedir. Preste atenção que eu vou te falar. Você vai pedir. Foi o que eu pedi. Você vai pedir para te guiar. Para te mostrar o caminho. E ele vai conduzir você de maneira esplêndida que você vai encontrar. Mas o caminho que encontrou foi você. Você vai falar, mas as pessoas não vão acreditar. Você vai dizer, que nem eu falo, mas as pessoas não acreditam. Não são todas. As que dão crédito, elas vão dar ouvido e vão falar, peraí, deixa eu fazer também a mesma experiência. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o tempo no paraíso correu mais devagar. Então, é isso que as pessoas talvez não saibam. Aqui, Adão, ele não podia tocar na árvore da vida porque ele tinha que completar uma tarefa. Adão tinha que completar uma tarefa ali dentro do paraíso. Ele tinha que completar um teste. E esse teste, ele não passou. O teste que ele não passou foi justamente quando ele tinha uma pessoa que ele amava, que era a carne da carne dele, ele não abriu mão dela. Ele deveria deixar a Eva tomar a decisão dela sozinha porque a decisão nossa, gente, não depende. Mesmo você sendo casado com alguém, a sua decisão é tua. Não é do seu marido, não é do teu filho. Cada um tem. Você que é filho, a decisão é tua. Você que é parente, cada um tem a sua decisão. Você não pode olhar para a pessoa. Ah, eu estou seguindo e a roxa eles não estão. Eu vou ficar... Não. A decisão é, gente, é pessoal. É separada. Você que está, por exemplo, na maçonaria. Você já sabe que você não pode sair de lá porque você fez um pacto. É pessoal. Você falou com o bode? É pessoal. Você já falou com os orixás? Você já falou com os caboclo, com os rias? É pessoal. Você pode sair a qualquer momento que você quiser. não tenha medo. Não tenha medo. Porque você, tanto como você teve liberdade para ir e agora está sendo colocado no teu coração, como você pode largar tudo isso aí. A mesma coisa você que é pastor. Você que é pastor, você que é padre, você que é bispo, você que é bispo, você que é qualquer... Você que tem uma função eclesiástica, presbítero, diácono, obreiro, missionário. Você que está dentro dessas abadias ou igrejas que não é templo do pai, nunca foi o templo do pai, é você. Você é o templo do pai. Você foi que o pai criou. Antigamente o pai se manifestava nos santuários que eram feitos de pele de animais. Agora não. Depois da morte do Messias, ele utiliza o seu corpo porque dentro dos senhores... Escuta o que eu estou falando. Existe o fôlego da vida. É a partícula do Criador. Você sabe o que é partícula do Criador dentro de você? Você tem noção do que é isso? Se você tivesse noção do que é isso, você teria muito mais respeito com aquele que te criou. Ah, mas teria mesmo. Teria gratidão. Porque você só reconhece gratidão, pessoal, quando a pessoa te fez um benefício muito grande. Alguém te ajuda. Alguém ajuda você a comprar uma comida. Alguém te ajuda numa passagem. Alguém doa um rins para você. Tem preço para pagar? A pessoa está prestando um rin. Aí você vai lá e doa o seu rin para essa pessoa. Você doa sangue. Você dá para as pessoas. É por isso que a maior religião do mundo, pessoal, é a doação. É quando você se doa. Calma. Espera lá. Eu vou chegar no tempo de Arrucha. Por que Arrucha nós achamos? Não achamos, não. Porque nós temos a certeza que ele não nasceu há dois mil anos atrás. Aí, nessa história toda que eu estou falando para você, criou-se. Do tempo, criou-se o calendário. No calendário tem dia, mês e ano. Tem estação. Várias estações, as quatro estações. E nessas quatro estações nós controlamos o tempo. O que aconteceu? A igreja, a igreja católica, junto com a sua intromissão religiosa, através de um papa, que eles se dizem o primeiro Pedro. Isso é história. Vocês têm que ler a história direito para vocês entenderem. Então, essa religião dominou o mundo e criou um calendário diferente do calendário dos judeus. O calendário hebraico, que é o calendário do calendário hebraico. Aí você vai entender agora. Nós estamos no ano de 5.783. No hebraico, 5.783. No lunar, lunar é o do Enoque. Contava as fases da lua. Aquela que o índio conta. Por exemplo, a mulher para ter filho. Ela conta 9 luas cheias. Na nona é batata. Ela vai ter filho. Então, esse calendário foi extinto. Foi ocultado. Foi ocultado. Ele existe. Inclusive, pessoas seguem esse calendário até hoje. Eles contam a lua. Tem pessoas que olham para o sol e sabem qual é a hora do dia. Geralmente, são o que eles chamam de indígenas. São os nativos da terra. Está compreendendo? Está fácil de você entender? Eu acho que está fácil de você entender. Nesse calendário, o calendário gregoriano, ele pegou os anos, ele fez uma matemática louca que o Léo colocou aí nesse estudo aí, essa matemática que eles fizeram, com o cabalismo, a cabala numérica judaica, a cabala, ela trabalha com números. Porque, não sei se você já ouviu falar que Iarro é número. E são números perfeitos. Que o universo é uma grande matemática. Perdão, pelo pigarro aí. Que o universo é uma grande matemática. E não é bem assim não, tá, gente? Iarro é acima da matemática. Não tem como equiparar o pai. Eles pegam isso porque é o meio que eles conseguem deduzir a brilhante a brilhante transformação que o pai fez através da sua palavra e disse haja luz e houve luz. Não foi matemática que ele fez. Ele determinou de alguma forma para o universo, para tudo que existe, que ia acontecer aquilo que nós chamamos de luz. O que a gente sabe, o que a gente conheceu e denominou isso chamado luz. E a luz, ela foi criada depois do som. O som foi criado antes da luz. O som, ele criou a luz. Por isso que nós vibramos. Tem muitas informações que as religiões pegaram para ela, né? Tipo você fazer yoga, você se concentrar, mantra, força de atração, tudo isso aí é tirado dessa informação. Nós somos água e a água vibra. A água, ela recebe estímulo sonoro. Então, o pai é perfeito. E a água é perfeita. E a água te criou perfeitamente. E ele deu um tempo para que o que está dentro de você, a essência que está aqui dentro da gente, tenha um encontro com ele. Que vá para ele, que não saia dele, que não se perca nas trevas exteriores. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Os senhores estão compreendendo? Vamos lá. Agora vamos às continhas, que vai começar a ficar braba aí de conta aí. Então, essa árvore que estava no meio do jardim, árvore da vida, ela dava fruto de mil e mil anos. Que é, na verdade, de um dia para o Criador, né? De mil e mil anos. Então, essa árvore foi plantada e ao lado dessa árvore foi plantada também a essência de tudo que é ruim que aconteceu nos primórdios, antes da nossa existência. Tudo que aconteceu de errado foi colocado nessa árvore. E essa árvore foi trazida lá dos Elos para a Terra e plantada no meio. Por que que ela foi plantada no meio do paraíso? Porque lá tinha um guardião desse local. E quem era o guardião, Denilson? O guardião era o nosso pai, o ancestral Adão, que estava se sentindo só, pediu uma companheira e ficou Adão e Eva, que não tinham o tamanho que nós temos, era mais de 10 metros de altura, eram gigantes. E eles se comunicavam na língua deles, ou seja, telepaticamente. eles não falavam, não emanavam som que nem nós emanamos som aqui. Toda essa informação nós encontramos nos livros apócrifos, tá, pessoal? Não é nada eu falar do meu bel prazer e da minha imaginação. E todo esse estudo é baseado em muitos estudos de tudo que existe aí, tá? Até de numerologia, porque a numerologia ela trabalha com essas informações. Então, essa árvore dava fruto de mil e mil anos. E durante sete períodos, período que o pai falou assim, ó, eu vou lá descansar. Aí falou pra Adão, Adão, antes dele ir pro descanso, que nós chamamos de descanso, Adão, toma conta do meu paraíso. Não deixa ninguém tocar nessa árvore. Você é o guardião, você, e você me queria uma ajudadora, você tem uma ajudadora. Só vocês dois, um tem que guardiar o portão norte e o outro tem guardiar o portão sul. Ninguém pode adentrar, porque o pai já sabia que Ha-Satã iria adentrar esse paraíso pra quebrar a Matrix. que o pai criou. Tá compreendendo agora o que aconteceu? Então, o pai foi pro descanso. Aí ele falou, olha, eu vou deixar a palavra, a minha palavra, a minha alma, a palavra, o som que trouxe a imagem, foi o primeiro ser humano que tem alma, alma. A primeira alma se chama I-A-Roxua. E ela foi criada depois da grande rebelião do céu. O pai criou, jogou a luz dentro do abismo e a luz clareou tudo e a luz se chama I-A-Roxua. Essa luz, ela estava guiando como se fosse um anjo da guarda guiando Adão e Eva. Todos os dias essa luz visitava Adão e Eva enquanto eles estavam no paraíso, enquanto eles não tocaram na árvore. E aí é que está o perigo. Mas o pai permitiu que Adão tocasse? permitiu. Óbvio que ele permitiu. como ele permite você não aceitá-lo. Ele não vai intervir na destruição que há nesse mundo. A pessoa pergunta, ele vai intervir, não vai intervir. Ele precisa, o pai não é que ele precisa, né? Vou mudar essa expressão, o pai não precisa de nada. Gente, você é Deus. Você dá um exemplo, tá? Você é Deus. Você tem poder de tudo. Você tem poder de criar, de destruir de tudo. Só que você resolveu não destruir aquilo que você criou. Você vai deixar a pessoa optar pelo que ela quer. Assim como foi com Samael, com Rassatã, assim foi com o homem. Foi a mesma coisa. Só que no caso do homem, ele foi induzido. Ele foi forçado. No caso de Rassatã, não. Rassatã, ele foi por livre e espontânea. Ele deixou, aí vamos voltar naquele estudo que eu fiz agora aqui, sobre o estudo da PITES, da Sofia, da origem do mundo. Então ele deixou que um desses deuses que surgiu com a sombra do caos tomasse conta do coração dele. Do coração ou do espírito? Não, do espírito, não da alma. Tomasse conta do espírito dele, que era o espírito do ciúme e da inveja. Foi esse que se apoderou dele. Mas ele tinha os tesouros da luz. Para ele não, porque os seres celestiais têm o tesouro da luz. Os tesouros da luz estão dentro da bondade. Vamos supor que a bondade seja um baú. E você tem um baú e tem um cofre. O cofre das coisas ruins e o baú da bondade. O Satanás, o Rassatã, ele resolveu tocar no cofre que tinha maldade, que tinha as coisas ruins. Ele foi lá e tocou. O pai não proibiu. O pai deixou ele decidir. O pai deixa você decidir. Poxa, mas é muita ruindade do pai, né? Não, ele te avisa. Ele não está te avisando. Ele avisa através do seu sentimento, através da sua alma. Ele te avisa. Todos vocês que estão me vendo agora, vocês estão sendo tocado na alma de vocês e no espírito de vocês. Porque é o pai que está tocando na alma e no espírito de vocês. Não sou um líder religioso, não, por favor. E nem sou guru, nem sou mental. Não sou nada disso aí, não. Eu sou ser humano. Estou mostrando para vocês o que eu aprendi. E o que eu aprendi eu estou passando para todos vocês. Estamos com 35 minutos. Vocês estão entendendo? Deixe o seu like e depois comente aí se vocês entendem o que eu falo. Então, essa árvore dava fruto de mil e mil anos. O Adão tinha que pegar essa fruta de mil e mil anos e renovar o pacto até o pai voltar de onde ele foi, que a gente não sabe se ia dormir, se ia morrer, não sabe, se ele foi para uma outra dimensão, a gente não sabe. Esse aqui ele saiu e deixou a incumbência na mão de Arrucho. E de mil e mil anos, se Adão passasse no primeiro teste que ele teria outros testes para não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal ia colocar no coração do Adão, ia tirar o tesouro da bondade, ia colocar a maldade como a maldade aconteceu com Samael ou com Ha-Satã. Entenderam agora? E ele mexeu, ele sempre tentou mexer na linha do tempo, porque a linha do tempo não está ligada aos seres, aos anjos, está ligada ao homem, o tempo é para o homem, o tempo é para você, o tempo é para você, o tempo é para mim, enquanto eu estiver vivo, porque eu estou nessa dimensão do espírito, estou em matéria, então eu vou decidir aqui na matéria o que eu quero para a minha vida, se você decidir, você lembra que eu li lá no livro de Daniel, que nós seremos como estrela, se você decidir abrir mão de todo o seu egoísmo, de tudo o que você sabe, de tudo o que você já aprendeu até hoje e começar a entender a linguagem do pai, porque o pai é quem fala, ele não é ditador, então você vai ser, vai trilhar, vai brilhar na luz do pai, você vai ser escolhido por ele. Olha como isso é bom, olha como o nosso pai é bom. E o Iaruxa veio para mostrar esse caminho. Aí o Iaruxa, quando Adão pecou, foram 580 anos, esses 580 anos eles foram traduzidos para o nosso tempo, quando Adão foi posto de novo, ele caiu do paraíso para cá para a nossa dimensão, então ele já veio trazendo já um tempo, quando ele começou a caminhar, quando ele foi expulso do paraíso, que ele foi para cavernas do tesouro, uma caverna que o pai fez uma quarentena para ele começar a contagem dos dias a partir daí e o pai fez o tempo, fez o sol, um luzeiro para o dia e um luzeiro para a noite, que é luz própria, aquela luz que está na lua não é luz refletida do sol que a NASA fala, é mentira isso, aquela luz é própria da lua, é tipo uma, é um platorzinho, um grande, redondo também da lua, que ela, ele manda uma luz mais fraca do que a luz do sol, que o sol também não é aquela bola de fogo enorme que a gente vê lá fora, não é gente, o sol é menor do que a terra e o sol, a gente sabe disso hoje mais que nunca, que o sol, ele acompanha a ordem de arro, que é criar dia, mês e ano através do seu giro, cada giro que o sol dá nessa terra, então ele conclui uma etapa e essa etapa é o tempo, é o cronos, cronos, é uma palavra, é uma palavra do pantalhão grego, cronos, senhor cronos, senhor do tempo, esse tempo foi criado, cronos foi criado por Iarro, para você que está aí do outro lado entender isso, isso tinha que ser passado de geração para geração, essa era a missão do povo hebreu, passar essas informações para a posteridade para a gente nunca cair no engano dos últimos dias, o qual nós estamos passando agora, e nós estamos tentando falar isso para todos vocês, então esses 700, 580 anos de Adão e Ava no Paraíso, dois tempos, primeiro tempo, 580 anos, 580 anos de Adão e Ava no Paraíso, dois tempos, na vida temporal, o ano do nascimento do Salvador, então o Salvador tem um ano do nascimento, é isso que a gente está explorando aqui, o ano final da grande tribulação de Apocalipse início do milênio, 2040 a 2041, ele está determinando data, mas isso aqui é uma suposição, isso não é afirmação, metade de um tempo, anos de vida do Salvador na Terra, regente no espaço e tempo e toda a dimensão cumprindo os 240 anos, e a Rússia viveu aqui na Terra mesmo depois dele morrer e ressuscitar em 240 anos, senhores podem acreditar ou não, por isso que do ano 500 em que ele nasceu até o ano de 1500, até o ano de 1749, que é a conta que nós fazemos, foi o ano, foi a soma do tempo que ele ficou caminhando aqui na Terra, ele caminhou em tudo quanto é lugar da Terra, aí quando ele morreu ele já estava numa forma, aquela forma diferente, num corpo modificado, e ele viveu até sempre, para você entender bem, e a Rússia viveu até, vamos botar aqui, ele viveu de 1500, 1500, 1400, alguma coisa, para completar os 240 anos, ele viveu, ficou velhinho, aí mataram ele, assassinaram ele, aí depois que ele ressuscitou, ele viveu mais 240 anos, então essa galera toda aí dos apóstolos viveram também muito tempo, porque ele passou, ele comandou todo o início do trabalho da salvação para as almas, ele estruturou o que eles chamam de igreja, ele estruturou, só que esse conhecimento foi sufocado pelo príncipe desse mundo que se chama Ha-Satã, o líder, o valente foi preso, o valente está preso lá no Sheol, ele está preso lá há seis mil e poucos anos, nós vemos isso na descida de Cristo ao inferno, ele está preso lá no Sheol, ele não pode ser solto até o antes, os últimos sete anos, que são os últimos sete anos que vão completar e vão completar a profecia do pai que ele tem que reinar aqui na terra, é uma profecia que o pai autorizou e ele tem que reinar aqui para provar para esse ser chamado Ha-Satã que não há possibilidade nenhuma de luz e trevas estarem juntos, não adianta, o certo não pode estar do lado errado, não existe esse negócio de bom e ruim, não, o bom é bom, o ruim é ruim, as trevas é trevas e luz é luz, os senhores estão entendendo o que eu estou falando? aí, vamos lá, metade de um tempo, os anos de vida do Salvador na Terra regido pelo espaço e tempo, então aquele primeiro período em que ele, antes dele morrer, ali foi um tempo, e um tempo depois que ele morreu, então teve dois tempos para completar essa profecia, em todas as dimensões cumprindo os duzentos, são várias dimensões, vários céus, cumprindo 240 anos que faltavam no teste de Adão, então os duzentos e quarenta não eram mil anos que Adão tinha que viver, vocês estão entendendo gente? Adão, primeiro teste de Adão ele tinha que passar com mil anos, Adão caiu com oitocentos ou com quinhentos e oitenta anos, antes com quinhentos e oitenta anos dentro do paraliso Adão caiu, ali parou o processo, então aqueles, no restante dos quinhentos, duzentos e oitenta e poucos anos, mais ou menos Adão foi seiscentos e alguma coisa e duzentos e alguma coisa, esses duzentos e quarenta anos foi para completar o mil anos dentro do paraliso da prova do Adão e ele não conseguiu cumprir, então o Ayahu com o tempo que ele veio à terra ele completou, vocês estão me entendendo gente? Ele completou o tempo que Adão não conseguiu chegar ao mil anos e esse chegar ao mil anos é o tempo do milênio aqui na terra, porque no milênio aqui na terra aí sim, ele completou os anos de Adão aí ele vai vir, ele virá para a terra novamente, mas para isso ele vai construir um local para estar na terra e um povo que vai ser separado para ir para ele e esse povo estará num grande platô chamado Sião, Sião será estabelecido em cima de Arruxalaim ou dentro de Arruxalaim que vai emanar do mar, do mar Atlântico, o oceano Atlântico gente, ele vai dar lugar a uma terra, a um país, a um lugar aonde vai vir, por isso que vai acontecer as águas que vão sair do oceano Atlântico elas como se vão se esparmar as águas vão se esparmar causando um grande tsunami em todo o mundo em todo o mundo haverá, em toda a costa litorânea do mundo haverá um tsunami por isso que nós falamos de Apocalipse capítulo 6 versículo 12 está entendendo agora como é que vai funcionar o negócio? então olha só o tempo do tempo em que tudo tudo que o pai faz é perfeito porque quando o pai retornar tudo será como nos tempos de Adão ou seja o pai é como se o pai apagasse tudo que está acontecendo de Adão para cá o pai vai passar uma borracha nisso tudo e vai começar tudo do zero mas do zero mas não vai deixar a raça Tã e nem Terron atentar o povo dele ele vai criar seres que ele já viu que essa matrix está contaminada essa matrix é podre ele já viu que o ser humano que vão viver eles já provaram do mal e eles venceram em terra porque você está vencendo na terra quando você começa a sucumbir ou apagar os seus desejos carnais as suas vontades né suprimi-la elas em favor daquilo que Arro quer para você então você está provando ser digno de ter uma outra chance e de viver num local onde você é comportado onde você foi doutrinado catequizado não por líderes religiosos mas pela sua força e pela sua inteligência e por você optar por livre e espontânea vontade para o lado bom olha que plano lindo de salvação e tudo isso aconteceu para que nós tudo isso que eu estou falando para você é o cronos o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que nós estamos vivendo é muito profundo que eu estou falando 45 minutos eu vou continuar esse estudo vou fazer a parte 2 eu quero que você esteja conosco para que a gente possa concluir esse tempo que o Messias esteve aqui na terra e porque que nós estamos passando o que nós estamos passando agora e a tribulação que nós iremos enfrentar um forte abraço para todos vocês deixe seu like compartilhe esse vídeo faça com que isso as pessoas possam se interessar em estudar e aprender um forte abraço para todos vocês DRM o canal dos livros apócrifos DRM é o canal dos livros apócrifos e eu sou eu sou eu sou aquele que comanda esse canal eu sou o que dirige esse canal o dirigente desse canal e você é o meu sempre o meu convidado tá bom? deixa o seu like aí e se inscreva gente vamos continuar a campanha que está boa quase 200 pessoas que se inscreveram no mês passado vamos alcançar vamos dobrar essa meta vamos botar para 400 pessoas se inscrever no nosso canal e ir participando tá? um forte abraço um beijo um excelente dia para você vamos fazer a parte 2 um abraço gente tchau 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 tchau